11 acertadores do placar comercial 1, Operário 1. Muito bem, Lucas. Você vai sortear primeiro camisa ou bola, Lucas? Primeiro, nesse momento, eu comecei a gravar a minha tela aqui para todos verem o resultado do jogo. E também vou mostrar aqui todos os participantes, quem participou, meu palpite, mesmo os que erraram e que não aceitaram também. Tiago, no total, foram 99 participantes. E eu falei 11 acertadores? Não foram 11, foram 12. 12. Atenção aos 12 aí. Vocês estão concorrendo. Já, já, duas camisas, uma bola. Serão três sorteados. Certo, Lucas? São 12 acertadores, então, do palpite. Exatamente. Aí eu vou... Falo nome por nome? Primeiro, eu quero saber, você vai sortear uma camisa ou a bola? A bola primeiro. Atenção. A bola primeiro. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível depois no canal do Lucas Depomuceno, no Instagram também dele, e da Rádio Futebol na Canela. Fala que eu dei um show de embaixadia aqui. É, a Milene Domingues está de barba aqui na cabine Stainz ou o Carneiro. Ô, Lucas, valendo a bola. Atenção, Brasil, a bola em oferecimento de Moema, a cerveja que você merece. Diga lá, Lucas. Ó, Thiago, são 12 pessoas que acertaram. Vou subir o nome de cada um pra ficar mais fácil. Mas no vídeo tem nome e sobrenome, tá? Perfeito. Joilson, Rodrigo, Bruno, Paulo, Maiane, Alexandre, Rodrigo, outro Rodrigo, Aleano, Moroni, Arthur, Gilson e Inês. Todos esses acertadores estão enumerados de 1 a 12, e eu vou sortear um número entre esse número, entre 1 e 12. ou equivalente ao vencedor do sorteio, ganha a bola. É o primeiro sorteio, certo? Perfeito. Vamos lá. Valendo a bola. O primeiro sorteio agora, atenção, valendo a bola. Quem é que leva a bola, Lucas? Número 2. Número 2 é Rodrigo Souza da Silva. Atenção. Rodrigo Souza da Silva ganhou a bola. Olha lá o oferecimento de Moema, a cerveja que você merece. Nós vamos confirmar a data da entrega e o local. Vai ser na loja do comercial. Provavelmente sexta-feira. Nós vamos fazer um link do Giro Esportivo direto da loja do comercial. Rodrigo Souza da Silva ganha a bola. Atenção. Primeira camisa do comercial. Diga lá, Lucas. Primeira camisa do comercial. Para ficar mais fácil, eu vou excluir o número 2 do sorteio. Quem ganhou a bola não concorre à camisa. Muito bem. Vamos lá. Quem ganhou a bola não concorre à camisa. Então, agora o número... Eu vou excluir agora o número 1, né? Aí fica do 1, do 2 ao 12. Certo? Perfeito. Atenção, faça figas. Valendo a camisa do comercial. Primeira camisa do comercial, o número 6. 6 é Alexandre Nilba. Alexandre... Ele... Nilba. Perdão, não entendi. Cortou. Nilba. N-I-L-B-A. Nilba. Nilba Alexandre, é isso? Isso. Alexandre Nilba. Alexandre Nilba. Ah, tá. Alexandre Nilba. Venceu a... Tá. Venceu a primeira... A primeira camisa do comercial. Agora... Segunda. Eu vou tirar... O número dele era o 6, então deixa eu enumerar todos de 1 a 10, pra ficar mais fácil. Então, Rodrigo Souza da Silva ganhou a bola. E Alexandre Nilba, a Alexandre Nilba ganhou a camisa, uma camisa do comercial. A segunda camisa agora, Lucas. Agora, mais um sorteio agora, tem 11 concorrentes, de 1 a 10, são 10 concorrentes, desculpa. De 1 a 10, a numeração, o número que sai é o do sorteado, tchau. Perfeito. Valendo a segunda camisa do comercial, quem leva? Número 2. De novo, o número 2, vai dar Bruno Alves Nogueira. Bruno Alves o quê? Nogueira. Nogueira. Bruno Alves Nogueira. Então, Rodrigo da Silva. Rodrigo Souza da Silva ganhou a bola. Alexandre Nilba e Bruno Alves Nogueira, cada um ganhou uma camisa do comercial. É isso? É isso, Thiago. Lucas, muito obrigado. Canal do Lucas Epomuceno, Arquibancada MS, Rádio Futebol na Canela, com a Moema e o comercial, sorteando ingressos, bola e também camisa. Valeu, Lucas. Até a próxima. Valeu, Thiago. Valeu a todos. Até a próxima.